o salve salve galerinha fazendo mais um vídeo aqui com vocês trocando ideia o meu nome é guia nc750x peço que você se inscreva no canal aquele que já é escrito muito obrigado e aquele que não é ainda se inscreva no canal ajuda a gente divulgar esse vídeo para que possa chegar em mais alguém que possa ver esse conteúdo muito obrigado por tudo fique conosco que agora a gente vai fazer um rolê aqui bate e volta uma viagem lá em bonito pernambuco um banho de cachoeira o banho de cachoeira olha as paisagens de lá desejo para você tudo de bom que fique conosco agora durante esse percurso gravar aquelas maravilha daquela viagem de lá e vamos embora o bate e volta de 100 quilômetros o é pertinho é aí a prabe o escapamento dela Puxa que essa semana eu faço um vídeo com ela Tanta quilômetros Não tem radar não E se bora Puxa Puxa Você quer a areia na pista Já cheia de mancha Que vamo, que vamo Eita buraqueira Que vamo, que vamo, galera É longe, hein Passa pela entrada de Cachoeira do Urubu Fico devendo uma filmagem lá também Ah, é o paraíso A Cachoeira do Urubu também é lindo demais Fico devendo Fico devendo uma filmagem lá também Vai ter essas e muito mais Olha o ronco dela Eita, bicho tá roncando, viu Olha aí Que misericórdia Tá show, hein Olha o ronco da criança, papai E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas a gente que vem do trabalho, nasceu trabalhando ali no meu caso, esse foi o meu caso, 7 anos de idade, trabalhando para ajudar meus pais. A maior recordação que os meus pais têm é trabalho. E eu parava o caminhão aqui e almoçava por aqui. É lindo demais por aqui, as paisagens. Tudo verdinho. É que a estrada é muita curva, velho, muita curva. Curva em L e curva em S. Acentuada à esquerda, acentuada à direita, é curva que soa, hein? A aventura é boa, mas se freca a vida ainda é melhor. O bom de qualquer lugar que você quer ir é a viagem, principalmente de moto mesmo, você corta no vento, no peito. Olha só, pega a visão aí, galera. Eita, se eu for para o mundo, eu não me lembro. Isso é que é paisagem, viu? Eita, se eu for para o mundo, eu vou te contar, velho, nesse mundo afora, é muita visão, é pega a visão. É eucalipto de um lado, do outro, formando esse fechamento da estrada, né, mano? Pega esse trevo aqui. Pega esse trevo aqui e volta. Voltando para a esquerda aqui. Bonito Pernambuco. Essa é a cidade de Bonito, galerinha. Pois é. Viemos de moto, viemos visitar ela hoje. E meu amigo Ricardo ali, ó. Interiozinho, uma placa ali de pedra do... Do Turo Cachoeiras, segue em frente. Cidadezinha, meu fio, todo pintadinho aí, de amarelo e preto. Organizadozinho aqui, viu? Aí, ó. Cidade de Bonito. É bonita, é bonita mesmo a cidade, viu? Ela tem o nome, não é só porque ela tem o nome de bonito, não. Ela mesmo é bonita, toda bem organizada a cidade, velho. É uma cidade pequena. Você vai em cidade grande aí, é tudo bagunçado, é... É tudo mal organizado. E segue subindo por aqui, só subindo. Só serra. Depois que sai de dentro da cidade, ali embaixo, aí é só subindo, rapaziada. Só subindo. Dá mais 14 quilômetros, né? Lá do centro. É de Bonito pra Cachoeira. Então fica um pouco afastado da cidade. É bonito demais. Quanto mais você sobe, aí tem água. Tem cidade por aí que... Tem cidade por aí que você mora no baixo e não tem água. Você vem pra uma altura dessa e água em todo canto. Olha o poder de Deus como é, né? É grande demais. É 14 quilômetros. Só subindo. Não é baixo, não, hein? Então na cabeça de qualquer um... Oxê! Como é que eu vou achar água aqui em cima? Como é que eu vou achar Cachoeira aqui numa altura dessa? Se eu só faço subir. Vamos lá, vamos agora. Mas a estrada é boa. Toda calçada. Tem buraco, não tem nada. Olha. A Praco nos diz aqui que ainda falta 4 quilômetros. E vamos embora de Serracima. Rapaz, eu vou dizer um negócio a você aí. Eu tô olhando ali pra baixo. Eu dei uma olhada lá pra baixo agora. Meu Deus do céu, ó. Meu Deus do céu. Que altura a gente tá, velho. Não tem errada não. Chegando no centro de Bonito ali. Se você vier pelo cabo... Chegar no trevo... Você já pega a esquerda e vem direto. E se você vier pro Caruaru, né? Aí já segue em frente. Já vê a cidade. No meio da cidade. Tem dois postos de gasolina. Os dois primeiros postos... Não é. O segundo posto, você já vira à esquerda. Não tem errado. Aí agora, pega essa estradinha de barro aqui. E a cachoeira, não sei onde é que fica. Já andei em estrada de asfaltada. Botaram... Já andei em todas as estradas da minha vida. E não consigo chegar, não. Se casou alguma noiva aqui, depois ela deixou praga. Porque eu não achei ainda onde é isso. Véu da noiva. Olha só, mano. Dentro de uma mata, velho. Fechada. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí vai por ali, ó. Entendeu? Aí tem esse caminhãozinho, desce por aqui. Aí é lindo demais. Aí a turma desce de rapel, tudinho. A água lá embaixo parece uma poeira da queda d'água muito alta. Você não tem noção da altura que é aqui. É lindo demais daqui, ó. Então, galera, esse foi o vídeo. Obrigado por aquele que já é inscrito. Aquele que não é, se inscreva, deixa o like. Obrigado por ficar até agora vendo o vídeo. Fiquem todos com Deus. E não esqueça, ativa o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus e... Ui!